Bom, a WEG, vocês investem? O que vocês acham da empresa? O Itaubba diz que é uma boa ação para se posicionar, você concorda? Vamos ver aqui o que eles disseram. Eles disseram que as ações da WEG atuam como o melhor lugar para o investidor se posicionar ou esconder com a atual volatilidade doméstica na Bolsa de Valores brasileira. Para os analistas, a ação da WEG possui qualidades inigualáveis que esperam que apoiem seu desempenho superior no curto prazo, recomendação de compra com preço alvo de R$ 44,00. Eles dizem que não vem muito espaço para ficarem mais entusiasmados com o crescimento e lucratividade se acomodando em 2023 e também não observam muito espaço para perdas relativas devido à qualidade dos ganhos da WEG. O Itaú diz que a companhia é o único nome com caixa líquido de exposição em dólar e de alta qualidade no Ibovespa. O que vocês acham? Vocês concordam? Comentem aqui que eu quero saber. E aí E aí E aí Tchau, tchau.